Todos os meus anos aqui no Ressol eu tenho muita assistência também, todos os anos, todos os anos eu tenho mais de 10 assistência e fiz também mais de 10 gols, né? Então, sempre aqui no Ressol, desde quando eu estou aqui desde 2015, eu tenho conseguido manter um padrão de atuação individual bom, eu acredito que esse ano está sendo o meu melhor ano no clube, pelos números, 17 assistências, 13 gols, e se você pegar participação em gols, eu devo ter participado de 80% dos nossos gols, da nossa equipe, então em termos de números, esse ano está sendo o meu melhor ano, né? Eu quero continuar assim, quero continuar ajudando, tenho conseguido fazer o meu papel, tenho conseguido ajudar o time, que é o principal disso, eu não ligo muito para números, né? De gol, tanto que eu fiquei 15 jogos sem fazer gol, né? Nesse ano, e eu não ligo, depois agora eu disparo, eu comecei a fazer gol de novo, eu não ligo para isso, o que eu ligo é o resultado final ser a vitória, e o principal de tudo é conseguir o acesso, e como nós falamos lá no início do ano, nosso principal objetivo é ser campeão. Reis Sol é um clube grande, tivemos a felicidade de cair, mas quando eu voltei para o clube em 2016, eu falei que eu vim para o Reis Sol para ganhar título, eu não quero saber se é a segunda divisão, se é Luvan, se é Tenteno High, se é a primeira, se é a CL, eu quero ganhar título. Esse ano, a possibilidade que a gente tem é de ganhar a segunda divisão, então, vou fazer o meu melhor, continuar fazendo o meu melhor para que eu possa ir para as minhas férias no Brasil campeão, quero ganhar título pelo Reis Sol, esse é o meu objetivo. Isso que o Ataro falou é um jogador inteligente, que sabe que eu vou cruzar a bola e vai para a área, e eu, quando eu faço o meu cruzamento, eu sempre falo isso, eu aprendi isso com o treinador lá no Brasil ainda, quando você vai cruzar, você não pode cruzar para cruzar, eu tenho sempre um alvo quando eu vou cruzar, por exemplo, eu olho o Ataro e cruzo para o Ataro, eu olho o Mika e tento colocar a bola no Mika, quem está na área sabe, então eu não cruzo para cruzar, eu sempre tenho um objetivo, sempre tenho alguém que eu quero tocar a bola, então, na realidade, eu nem falo que os meus cruzamentos nem são cruzamentos, eu tento dar um passe, eu tento dar um passe que, consequentemente, no futebol se chama cruzamento, mas, para mim, aquilo ali é um passe, acho que é por isso que eu tenho dado muitas assistências, não só as assistências, teve outras bolas que eu cruzei, com o Mika quase fez o gol, tiveram várias, né, então, é isso, a inteligência do jogador que vai receber a bola, como o Ataro falou, que vai para a bola, que sabe que eu vou jogar e eu que procuro não cruzar, mas dar um passe por cima, eu coloco, eu falo assim, né, que a minha cabeça é assim, eu penso assim, nós temos sete jogos, nós queremos definir o mais rápido possível, mas, Ivante, pensando passo a passo, o próximo é um mito, a gente tem que vencer um mito, com tranquilidade, sabendo que a gente está no campo, sabendo o que nós vamos fazer, e continuar jogando como a gente está jogando, diz que ele está bem, está muito bem, somos a principal, o maior clube da segunda divisão, sabemos disso, temos mostrado isso dentro de campo e vamos continuar mostrando isso, e, se Deus quiser, logo a gente está de volta para a primeira divisão. A sensação do final do jogo ali, que a nossa torcida é tão boa, que teve alguns jogos que eu até desci meus dois filhos para dar a volta com a gente, porque aquilo ali é bom, aquilo ali deixa a gente feliz, então, eu quero que meus filhos vivam isso, então, a minha sensação é tão boa, que eu trago até a minha família, meus dois meninos, para sentir a energia da torcida, né, que é muito legal o que eles fazem, e é muito bom ver eles felizes, fazer eles felizes.